A polícia arrastou o Grammy Award-winning rapper Paul Dirk, em Florida, em pedagogas federales que ele pagou por o atempto de suicídio de 2022 de um outro rapper em uma estacionamento de gasolina de Los Angeles. Os investigadores estão dizendo que o ato foi a um ato de Quando Rondo. Rondo, irmão, foi morto em vez. Dirk está encarado com a conspiração para cometer um suicídio. Caralho, moleque! Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Fim do demônio de Chicago. Lil Durk preso para sempre. Pô, para sempre não é muito tempo? O maluco pegou prisão perpétua, mano. Que isso. Importante lembrar, né, cara? Ele está em alguns dos hits recentes, incluindo esse aqui, ó. Ele está nessa música do Drake. Essa é muito boa. Aí ele aparece aqui, ó. E ele está também numa música que eu gosto muito, mano. Vocês conhecem, né? A gente ouve muito aqui essa música aqui no canal. Essa é quente. Essa é quentíssima. E é claro, né? Ele está... Eu não mostrei aqui, mas... Enfim, vou mostrar porque... Até para a galera do YouTube. Mas ele está essa aqui também, ó. Lil Durk. E eu vou falar, ó, cara. Eu achei que seria a virada de chave dele, essas músicas, mano. Ele acertou muito recente, assim, esses feats, mano. E aí, o que aconteceu? Não sabemos. De repente, o cara virou o demônio de Chicago. E aparentemente vai ficar preso para todo ou sempre. Meu amigo. O que aconteceu, velho? Vamos descobrir. Esse é o principal de... Caralho, moleque. Bora. Cara, que doideira, mano. A diferença entre o rap dos Estados Unidos e o do Brasil. A violência. E quando alguém fala da cena do Brasil. Dizendo que ela não é tão real assim quanto a lá de fora. Isso é o que ela quer dizer. Que não tem artista morrendo para todo lado. Ou que eles não estão se matando. Porque o caso de hoje é exatamente assim. É um artista que foi vingar a morte do seu amigo. Que também já não era boa coisa. A carreira do Durk está praticamente acabada. Com a possibilidade dele passar a vida inteira na prisão. Isso segundo o próprio FBI. Porque ele mandou tirar a vida do Condor Rondo. E acabou tirando a vida do seu primo. O Lupab. E essa história tem tanta reviravolta. Que tem até membro da gangue. Entregando o Lio Durk para o FBI. Então, realmente. Parece uma história de filme. Vamos entender tudo isso agora. Mas antes. Não esquece do like na descrição. E se você quiser apoiar o canal mais diretamente. Bom canal do Vitruviana, hein? Dá uma olhada aí. Se fizer sentido para você. Meu muito obrigado. De verdade. Agora sim. Vamos para o vídeo. É um. Essa é boa, mano. A gente não tem como entender tudo isso. Caralho, como é que eles deixam passar essa? O King Von. Porque ele é o estopim para tudo isso acontecer. Inclusive lá na frente. A prisão do Lio Durk. O King Von. Era um gangster que queria ser rap. Essa é a definição principal dele. Ele passou a vida de umas 14 pessoas. E isso que a criança sabe. E na biografia dele aqui do canal. Vocês podem ver isso. O Durk e o King Von. Eram muito próximos. Eram tipo irmãos. O King Von. Ele foi morto em 2020. E eu acho que. Para quem entende como o mundo das grandes funciona. Pelo menos por cima. Sabe que. Eles iriam tentar se vingar. Pode demorar o tempo que for. Mas a vingança dos manos. Sempre vem. Só que. Por incrível que pareça. Quem se deu mal nessa história. Nem foi quem de fato começou a treta. A treta mas no começo. Era a intro do Durk. E o NB Youngboy. E o King Von. E o Condor Rondo. Eram aliados dos mesmos. Respectivamente. Ou seja. Uma noite. Na frente de uma boate. O King Von e o Condor Rondo. Eles se encontraram. E muito se diz naquela noite. Mas. A discussão. Já estava vindo diante. Da porradaria. E do tiroteio. Se quer começar. Mas aí. O King Von. Ele foi para cima do Condor Rondo. Dando um monte de soco nele. E aí. O Liu Xin. Que era amigo do Condor Rondo. Acabou tirando a vida do King Von. Ali mesmo. Com um disparo na cabeça. O Liu Xin. Ele disse que não queria tirar a vida do King Von. Só que. A gente sabe a verdade. A partir daqui. A tensão entre as gangues. Aumentou e muito. E lógico. A UTF. A gangue do King Von. Queria a vingança dele. E foi nesse momento. Do que a vida do Condor Rondo. E a do Liu Xin. Mudou completamente. Eles não poderiam. Caralho. O bagulho é de verdade. Filho. O meu NBA Young Boy. Está envolvido. O meu NBA Young Boy. Cara. Eu gosto muito dele mano. Ele só tem treta com o Liu Dirk. Só isso. Caralho. O bagulho é sinistro mesmo. De verdade. O bagulho é realmente treta mano. Caralho. Os caras realmente. São envolvidas em gangue mesmo. De verdade né mano. Não é só sinalzinho de mão não filho. Young Boy é o capeta também. Que isso. Meu Young Boy. Não é disso. Queriam sair mais em público. Ir para uma balada. Da mesma forma que. Aconteceu no dia do King Von. Porque queriam tirar a vida dele. A todo momento. E tentaram. Algumas vezes. A primeira. Pelo menos. Que a gente tem informação pública. Foi em 2021. Um ano depois da morte do King Von. O Condor Rondo. Sofreu um ataque na frente de uma loja de conveniência. Lá em Atlanta. Isso aqui. Porque dizem que. O Liu Dirk. Colocou um prêmio na cabeça do Condor Rondo. As pessoas queriam que ele vingasse a morte do King Von. Porque. Eles eram muito próximos. E a gang falava disso a todo momento. É importante citar aqui. Que enquanto esse tipo de coisa estava acontecendo. Esses atentados ao Condor Rondo. Na internet. A gang do NB Young Boy. Estava zoando o fato do King Von. Ter sido morto. E também. A gang do Liu Dirk. Estava respondendo isso. Inclusive. Diz. Dos dois lados. Estavam rolando. Tanto do Liu Dirk. Quanto do Young Boy. Clean up on I-O. Young and let that chop. My brother let that stick. Glow to body. Bitch I got like. Better me in my mind. Pô, mano. Caralho. O foda é que ele tem umas barras aí. Ele tem umas músicas muito boas, filho. O NB Young Boy. Pô. Não tem como. Ô, Daniel Radical. Pô. O Young Boy é bom, mano. Além da nevada, né? Porque eu nem vou botar aqui. Porque eu acho que, né? A nevada a gente não precisa. A nevada é a top 3 dele. Pô, mano. Eu me amarro, né? Pô, eu tenho um top 15, tá? Do Young Boy, inclusive. Tá? Aqui, ó. Eu tenho um top 15 do NB Young Boy. Vou mandar o link pra você. Top 15 não. Top 17, né? De tanto que eu gosto desse cara. E eu gosto de muita música dele. Essa música é muito boa. Um ano depois, em 2022, o Lu Pab, o primo do Condorondo, foi morte um tiroteio em Los Angeles. Enquanto ele abasteceu o próprio carro, o Condorondo escapou ileso. Mas o carro dele levou simplesmente 18 tiros. Caralho! Tipo, o cara escapou porque tinha que escapar mesmo. Porque o que o carro dele tomou de tiro, e ele passou ileso, é uma loucura. E bom, vocês já devem imaginar quem fez isso. Mas sim, foi a UTF. Cinco membros da gangue foram presos dia antes do Liddick, acusados desse último atentado, que o Condorondo sofreu, e que tirou a vida do seu primo. Mas a polícia de verdade, que é o Liddick, porque, segundo o FBI, ele é o cabeça, e pagou para os membros da sua gangue fazerem isso. Banks foi arrestado em Florida, sábado, enfrentando charges de conspírição para cometer murder por hire, e conspírição para usar as facilidades para murder por hire. O 32-year-old foi arrestado depois de cinco membros do seu grupo família, também conhecido como... Os caras deram ele, mano. Maldito homem que acredita no homem. Os caras deram ele legal. Dá pra cravar. Dá pra cravar. O-T-F were indicted by a California grand jury this week on charges of conspiracy to commit murder for hire. Court documents allege that banks paid for and planned out the attempted murder of rival rapper Quando Rondo in Los Angeles in retaliation for the murder of O-T-F rapper Davon Bennett, also known as King Vaughn. Prosecutors say hitmen hired by banks opened fire on Rondo in August of 2022 while he and a cousin were near their vehicle at a gas station in L.A. Rondo survived, but his cousin was killed. O Ludo Dirk aqui é o maior suspeito e pro FBI ele nem é mais suspeito. Eles têm a pura certeza que vão colocar ele na cadeia com prisão perpétua e tem um motivo bem específico pra isso. Um dos membros da O-T-F, a gangue e gravadora do Ludo Dirk é um traidor. Ele tava trabalhando com o FBI com a scooter talvez pra limpar a ficha dele ou alguma coisa assim. Mas o O-T-F-Gen era um membro antigo da O-T-F que usava... Bem, amigos, terminou. Caralho, fi. Mano, com escuta... Irmão, o que esse cara tem de material é uma loucura. Irmão, com escuta... Um abraço. A gente não tá falando aqui de... Ah, um abraço, um abraço. Um abraço. Um abraço, mano. Usava escuta há anos. E isso, a polícia vai usar contra o Ludo Dirk. Anos! Atualmente, esse cara ele tá cumprindo 12 anos por tentativa de homicídio. Mas agora, ele pode entrar em um novo acordo e um novo julgamento pra diminuir ou até mesmo limpar a ficha dele. E sabe o que é mais engraçado disso? É ver ele no interrogatório comendo o McDonald's. Mano, é lógico que esse cara aqui tava entregando todo mundo nesse exato momento. Pô, e ele tá... E tipo assim, se essa foto aqui do interrogatório, ele tá... Como diria a minha rapaziada do Rio de Janeiro, né? Tá no colinho dos oficiais criada a pão de lopo. O Ludo Dirk agora é acusado de conspiração pra cometer um assassinato sob encomenda. O Ludo Dirk é um dos seis que estão envolvidos nisso. Só que a polícia vai tentar acabar muito mais com ele. Porque ele foi o cabeça. E pelas provas das escutas que eles dizem ter. Porque a polícia deixou bem claro que o Ludo Dirk pagaria uma recompensa por qualquer pessoa que matasse o Condorondo. E agora é aquilo, né? Tipo, esse é realmente o fim do Ludo Dirk. Se for provado que tudo isso é verdade, as autoridades já estão falando em prisão perpétua ou até mesmo pena de morte. Bom, e aí? A gente volta naquela frase que eu falei no início do vídeo. Essa é a diferença entre o rap dos Estados Unidos e o do Brasil. E muita gente fica zoando que aqui não tem real trap e esse tipo de coisa. E a pergunta genuína que eu faço é será que o público realmente queria que nossa cena fosse assim? Que fosse artista morrendo pro lado e artista sendo preso pra vida toda do outro? Não acho que seria bom nem pro público, mas a realidade dos manos lá é assim. E provavelmente nunca vai mudar. Essa cultura do gancho da rap é de muito tempo, infelizmente. O rap e as gancho sempre tiveram uma ligação muito grande. Em certas áreas dos Estados Unidos eles são quase que sinônimos. Então sim, o Lil Durk ele não foi o primeiro que fez isso e nem vai ser o último. E o foda, mano, é que tipo assim, mas não é que ele fez isso. Tipo assim, ele fez, provavelmente, né? Se ele vai pegar essa prisão aí. Mas a parada é que eles eram dessa vida antes de ter de fato o rap, mano. Né? Então, pô, difícil, né, mano? Abandonar assim, sair, tá ligado? Foi o primeiro rap a ser preso que vai pegar a prisão perpétua. Os manos lá são milionários com rap e eles não conseguem sair dessa realidade porque isso faz parte deles e essa é a pura verdade. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Bom vídeo. Bom vídeo, mano. Tchau.